Guerra não, queremos paz O homem suicida com seu avião Se jogou naquele prédio pra matar os seus irmãos Não precisamos de arma e nem de canhão Precisamos de paz e amor no coração Precisamos de paz e amor no coração Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Guerra não, queremos paz Guerra não, queremos paz Guerra não, queremos paz Guerra não, queremos paz Deus fez o mundo, não cobrou nada a ninguém Agora veio o homem pra acabar tudo o que tem O homem suicida com seu avião Se jogou naquele prédio pra matar os seus irmãos Não precisamos de arma e nem de canhão Precisamos de paz e amor no coração Precisamos de paz e amor no coração Todos seres humanos são todos iguais Todos seres humanos são todos iguais Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Guerra não, queremos paz Deus fez o mundo, não cobrou nada a ninguém Agora veio o homem pra acabar tudo o que tem O homem suicida com seu avião Se jogou naquele prédio pra matar os seus irmãos Não precisamos de arma e nem de canhão Precisamos de paz e amor no coração Precisamos de paz e amor no coração Todos seres humanos são todos iguais Todos seres humanos são todos iguais Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Não fique parado, de braço cruzado Porque o maior homem do mundo morreu crucificado Guerra não, queremos paz Guerra não, queremos paz Queremos paz Queremos paz Quando eu Twenty-Name A CIDADE NO BRASIL